Música Amigos e amigas do Rio de Janeiro, mais uma vez, gratidão e mais um equipamento agradecido para o nosso município. Marabenizar e agradecer o vereador Zotamar, que fez a sua educação para a comunidade da Jiboia, onde também o governador disponibilizou 6 milhões para uma escola modelo municipal do nosso município e também disponibilizou mais um milhão de materiais para a educação. Então, dessa forma, agradecer a Deus, seja novo, puxaduando mais um equipamento amigo e é assim. Santa Nópolis, desde sempre, trabalhando e caminhando para frente. É vida do custo, mostrando responsabilidade e dinheiro público. Música 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 Ela está na comunidade para estar buscando as coisas. Você vê que o Zotamar é de outra comunidade e, às vezes, se preocupa mais com a Jiboia do que com o próprio Candial. Tanto que, quando chegou esse diretor, perguntaram logo, é do Candial? Eu falei, não. O Zotamar direcionou para a Jiboia. Como tem a situação da água aqui, gente, eu vou falar logo. O Zotamar se comprometeu a comprar 1.500 metros com recursos dele e eu vou comprar os outros 1.500 metros com recursos também. Agradecer, primeiramente, a Deus, segundo ao prefeito Victor e vocês da comunidade, né? Porque sem vocês, eu não era vereador. Muito obrigado a todos. Agradecer, primeiramente, a comunidade. Tchau!